Olá a todos, muito boa tarde, quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo. Tempo bom em Porto Alegre, firme, massa de ar-flupira dominando e um friozinho bem razoável no dia de hoje. Hoje é dia 27 de julho de 2023, é uma quinta-feira e agora são 3h35 da tarde. Estou aqui ainda no bairro Chacra das Pedras Rui, eu vou até a PUC, certo? Nesse momento faz 18 graus e 3 décimos, umidade em 56%, ou 53%. Nós vamos lá até a Pontifícia Universidade Católica, certo? Subi aqui pelo bairro Três Figueiras e de repente eu faço outro caminho aqui. Bom, vamos pelo Três Figueiras mesmo. E falando do tempo hoje, como eu falei, o ar-flupira dominando, a temperatura mínima no mesmo local foi de 11,3. Isso às 7h45 da manhã. Opa, subindo aqui, eu vou tudo tremendo, olha que beleza. Entrando agora para o bairro Três Figueiras. Porque eu passei ontem, inclusive, né? Você vai começar a gravar um pouco mais cedo, mas vou mudar o caminho também. Então, é um ar fresquinho, uma temperatura muito boa. A máxima ficou até agora em 18,5 e acredito que vai se manter nesse mesmo valor. Então, a máxima está 1 grau abaixo da média do mês de julho. Está bem no padrão, dia de hoje, a mínima. Bom, no Jardim Botânico, que é a referência, foi 10,5 a mínima. Então, está exatamente na média do mês de julho. Então, 1 décimo a mais, talvez, sei lá. Alguns décimos de diferença apenas. Então, um dia típico de inverno, bem no padrão. Também uma atmosfera típica de massa de ar frio, com tempo bom. Uma atmosfera límpida. A gente nota só algumas luvas do tipo cirros. Aqui em cima deve estar aparecendo uma trilha de condensação de um avião. Passou há pouco. Mas agora não dá para ver. Dá para ver antes. Falei a mínima, no Chacar das Pedras, de 11,3. 10,5 no Jardim Botânico. Até vou passar do lado ali de novo. Como eu passei esses dias. 9,1 graus, também no IMET, só que no Belém Novo. Bairro Auxiliadora, 12,0. E o Centro, 13,0. Então, na cidade como um todo, variou de 9 a 13 graus as mínimas de hoje. Estamos chegando aqui junto à Avenida Protáss do Alves. Parando. Entrando agora na Vila Bom Jesus. Bairro Vila Bom Jesus. Então, o que aconteceu essa noite? Estava nublado ontem de noite. No fim da noite o tempo começou, melhorou até. Mas depois eu vi que entrou nuvem de extratos. Meia-noite e pouco. Uma da manhã estava meio fechado o tempo. Mas tinha a advecção, ou seja, a entrada de ar frio ainda. E estava ali 13 graus, mais ou menos. Não lembro exatamente quanto é que estava. Ou 14. E a temperatura estava em queda. Ainda durante essa noite. Certo. Então, por isso que a mínima até foi perto das 8 horas da noite. Ainda tinha ar frio entrando quando estava amanhecendo. E os microclimas não ficaram muito acentuados. Ficaram mais ou menos um pouco homogêneos até a temperatura. Homogêneas. E nas estações da cidade estão todas elas na casa dos 18 graus. A auxiliadora estava a 17, alguma coisa. Não. É, foi isso daí. Estava a 16 em algum lugar que não lembro. Mas eu vi também. Ah, o centro estava a 16, alguma coisa também. Possivelmente efeito da sombra. Aqui a rua deixando ficha. Descendo a face sul do Morro Petrópolis. Lá atrás está o Morro da Polícia. E aquele prédio vidro lá embaixo é o prédio da PUC. É a biblioteca da PUC. Que por sinal é o meu destino. Exatamente a biblioteca. Opa. Vou arrumar aqui um pouco a vista. Visual muito belo lá para o sul da cidade. Está lá o Morro das Antenas. 290 metros de altitude. 293, uma coisa assim. E a paisagem aqui da pista. Que cruza a Cristiano Fischer. Lá embaixo está o Jardim Botânico com o Emet. O Jardim Botânico está mais para a direita. Mais adiante, né? O Emet está próximo um pouco mais aqui dessa rua. Repara como o dia está bonito. O tempo está muito bom. Bastante firme. Típico do ar frio. Vamos parar de novo. Todo dia comendo um ovo. Aqui adiante nós já temos à esquerda o bairro Jardim do Salso. Aqui é uma jamazona bem mais baixa. Aqui eu acho que uns 30 metros de altitude ou 20 e poucos. Daí em cima são quase 100 metros, né? Uma bela diferença. Então, sem grandes novidades hoje no tempo. O vento estava... Olha, estou vendo uma brisa nas plantas aqui, mas não consigo determinar a direção do vento. Então, o vento está fraco. Pronto, é isso. Vento muito fraco. Passamos a entrada do Emet, que estava à direita. Vamos seguindo aí o caminho. Olha, o relógio ficou marcando o quanto aqui. 13h46 da tarde. Temperatura de... Aqui é a Vida Ipiranga, olha. Não, não apareceu ali. Não pude ver a tempo. Aqui à direita temos o terreno da PUC. Relógio aqui à frente, marcando temperatura de... Vê se aparece ali. Ah, não apareceu. Mas ali previne-se contra a gripe. Muito obrigado. Chegamos na PUC com o sol na cara. Aqui é uma... Essa área aqui, há anos atrás, tinha vários e vários pinos aqui à direita. Aqui deve ser uma bacia de contenção, alguma coisa assim. Aqui é uma área, um terreno bem rebaixado, escavado, inclusive. E o carro vai ficar aqui, de costas para o sol. E aqui na frente nós temos ali o Centro de Tecnologia da PUC. O Tecnopuc, aquele prédio adiante ali. E aqui é a visa para o lado sul. Esta área aqui da cidade é uma área que tem muito vento, certo? Porque aqui é um campo aberto. Eu vou mostrar para vocês melhor aqui, quando eu sair daqui. É, falando aqui do vento, tem um vento de... Acho que é sul. Acho que é sul sim mesmo. Com o prédio ali atrás. Tem alguns desvios, alguns edifícios. Tem vento sul. Aqui é um pet-sebibiru aqui do lado. Essa planta aqui. Eu vi esses nomes esses dias, mas não lembro. Tem onde eu moro, inclusive. Aqui é o lado sul. Lá atrás está o Morro das Antenas, o Morro da Polícia. O Morro da Polícia faz parte da cadeia. É uma estrutura geológica da Serra do Sudeste. Uma geologia muito antiga que vai até o Morro Santana. Que está para lá. Então aqui é leste. E na direção para sudeste vai a chamada Crista de Porto Alegre. Então aqui, estou no terreno baixo, que é o Arroio da Bacia do... É a Bacia do Arroio Dilúvio. Aqui pega muito vento. Porque o leste está para cá e aqui é aberto. É o vento que mais predomina aqui na cidade. O vento mais comum em Porto Alegre é o vento leste. E eu acredito que os morros também criam algum tipo de turbulência. Porque passa o vento por lá e aqui tem campo aberto. Ganha velocidade o vento. Olha os pinos que eu falei aqui. Tem poucos agora. Aqui em cima a Lua está em fase, eu acho que crescente. Cadê ela aqui? Deixa eu perder o foco. Mais em cima. Estou meio ruim de ver aqui. Está acendo bem a Lua ali. E o imércio do Jardim Botânico está nessa direção de Itaussol. Para cá. Atrás ali do Hospital São Lucas da PUC. Ventinho fresquinho hoje, temperatura amena. E amanhã a máxima vai ficar, a mínima vai ficar na casa dos 8 graus. E a máxima 16 ou 17. É, isso daqui possivelmente é uma piscina de contenção para lagamento. Não sei se tem uma piscina embaixo. Mas de qualquer forma, tem aqui tipo uma pequena vala aqui. Tem água acumulada. E dá para ver que o terreno está bem úmido também. É um plano baixo aqui, né? A Rua de Lúvio está do lado. Depois lá da Avenida, da Avenida de Piranha. E o vento frio vem pelas minhas costas. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Acompanhe as próximas postagens. Um abraço a todos. E nos vemos nesses dias de frio bom. Um abraço e tchau.